Olá, você que frequenta meu canal, mais uma vez aqui com Segunda de Saúde. E olha, lembra que eu falei que eu iria dar várias dicas aqui como ressuscitar o defunto ou a defunta? Então, essa dica de hoje é uma delas, viu? Eu quero agradecer o pessoal que está se inscrevendo no canal, clicando no sininho para receber atualizações e compartilhando o meu conteúdo. Muito obrigada a todos vocês, vocês me ajudam bastante. Pessoal que está assistindo os shorts no canal, obrigada a vocês todos, viu? E eu vou falar hoje para vocês de um chazinho fantástico para acordar quem está dormindo. Mas não é só isso, ele é muito bom para a saúde como um todo. É o alecrim. O alecrim, ele contém um princípio ativo que é o ácido rosmarínico. Esse ácido rosmarínico, ele dá a essa erva a capacidade de trabalhar a depressão, olha isso. Ele melhora a disposição, ele auxilia até mesmo pessoas que têm problemas com diabetes. Ele não é indicado para, ele auxilia. Existem vários estudos a respeito, vocês devem até acompanhar, vários estudos com relação ao alecrim. E vocês vão fazer esse chá de uma forma muito simples. Uma colher de chá da erva seca, compre em casa de produtos naturais. Vocês vão ficar confiantes que é mesmo e vão tomar assim tranquilamente, tá? Uma colher de chá da erva para uma xícara de água fervente. Joga dentro desse chá, dois dentinhos de cravo. Eu sempre indico cravo para incrementar aí o chá. O que que acontece? Além disso que eu falei em relação à saúde, ele é ótimo para a ansiedade, por exemplo. E ele melhora a circulação sanguínea. Vai melhorar a libido, como um todo. A libido diminui a depressão, vai diminuir a ansiedade, vai dar bem-estar, vai fazer vocês ficarem de bem com a vida. E isso tudo faz a pessoa, olha, levantar, viu? Então não deixa de tomar. Sempre seguindo aquela regra que eu dou aqui. Tomou dez dias seguido, para durante dez dias, depois volta a tomar. Chá de alecrim com os dois dentinhos de cravo da Índia. Para aumentar aí o vigor e o fogo. Certo? Coloque aqui embaixo depois se vocês estão gostando dos chás, das dicas, e eu apareço aqui de repente.